E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Anderson e o galera é o seguinte, mais um vídeo aqui sobre o Galaxy S8 Dessa vez de como instalar Gcam nele, tá? Vou instalar Gcam aqui e esse é o modelo aqui com Exynos, tá? Você que tem Snapdragon não vai servir, mas se você tiver com algum com o Snapdragon, só comentar aqui embaixo Me segue no Instagram que eu te mando o link exatamente com as configurações pra Snapdragon Então vamos lá, vem comigo! Então vamos lá pessoal, a primeira coisa que você tem que fazer aí é instalar o APK que eu vou deixar na descrição, tá? Independente de onde você tenha baixado, por algum acaso eu mandei aqui pro WhatsApp do meu primo, né? Pra poder instalar, você tem que autorizar o celular aí, ele aceitar a permissão aí pra instalar o aplicativo, tá? Você baixa na descrição aí e vai instalar, vai aparecer alguma mensagem parecida com essa Então vamos aqui em configurações e permitir desta fonte A gente aperta voltar e assim o celular já tá permitindo que a gente instale aí a Gcam, tá bom? Então a gente clica aqui em instalar, vai instalar bem rapidão, pronto, instalou A gente dá um abrir e agora começa a nossa brincadeira Você vai abrir aqui e já dá um permitir, permitir, permitir e permitir mais uma vez E aqui mesmo, ele vai dar uma reiniciada Você vem aqui em configurações E aqui começa a nossa segunda etapa da brincadeira A gente vai subir um pouquinho, vem até aqui, ó Config Camera HDR Clica aqui e você vai deixar nesse Nexus 6 HDR aqui, tá? É a primeira opção Aqui, passou daqui, a gente vai descer, tá? E vamos aqui até experimentais, tá bom? Chegando aqui em experimentais, a gente vai fazer o seguinte Opa, cliquei aqui sem querer Experimentais A gente vai descer mais um pouquinho e vamos aqui, ó Em opções de desenvolvimento Chegou aqui em opções de desenvolvimento A gente vai desmarcar esse Camera Use Photos, ok? Desmarca e volta Beleza, aqui a gente pode mexer mais um pouquinho Porque eu já vi que essa configuração aqui não tá 100% A gente vem aqui em qualidade final do JPEG HDR A gente bota em 100% Vai ficar bem melhor Megapixel, modo de foco da lente A gente deixa em 12,6 Vai ficar bem melhor E pronto, tá pronto aí sua câmera Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá no começo da câmera Tá vendo? E aqui galera, vocês vão fechar o aplicativo E reiniciar pra que ele aplique aí as modificações Ele vai crachar assim que a gente abrir Ele vai dar uma travada Vamos abrir de novo ele lá Não travou? Não travou Então é um sinal que já está funcionando aí, tá? O teu se der uma travada, fechar é normal, tá? Mas aqui parece que está funcionando Olha, muito bem Olha essa qualidade, gente Olha essa Vou até tirar essa foto aqui Cara, olha essa qualidade dessa câmera que ficou Demora um pouquinho porque está com o HDR no máximo ativado, tá? Então deixa esse HDR no máximo Vai demorar um pouquinho a processar E já já Olha, liberou de novo E agora temos uma qualidade muito boa aí da câmera Ele vai processar aí o HDR Olha só a qualidade Vamos aguardar mais um pouquinho Olhem só a qualidade dessa imagem, cara Que absurdo Então é isso Não esqueça de deixar o seu like Se inscreve aqui no canal Que já ajuda demais o canal a crescer E também me segue no Instagram Pra você não perder nada E assim você fica bem próximo de mim Digamos assim Vou ficando por aqui Valeu Fui Fui